Se Kuna tá, quer ser a de Kuzari Se Kuna tá, quer ser a de Kuzari Seenay se pannau par, bheghe se palko par Jintay kaise sab koko kar Seedhe se, saal beidh gai pali ho kar Khat jir gai palko par, meri haat jidh gai chal ho kar Ek saal kamat tha, chaar diwaro mein Mein ek saal raha tha, jaan diwaro mein Aisy maayu zhi thi ki naam a gaya diwano mein Aisy maayu zhi thi ki Baj gai bara, chaar aur shanti hai Ek par to baj gai bara, lekin naana do bara Matlab, merắ neki thahan, li hai Aya About mahal do bara, pachyan不知道 Ch rutin na chuk goai chaara boundary Your neviatore na teni jibe x2 Kia ora chuto parts, yaan diwaro may Amande chuff kaya sea, inge yao 有n~~~ Aya, naman risinan liga hai A polha e mocha, pois, como se descanso Pôrra se morrer, se derrça não se esquece Como se está com ele, pão de novo E aí, eu venho de novo, eu sou o cara do meu amor Vamos, 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 eu vejo de novo Você é grande, você é uma grande reação Meu irmão de novo, olha como um rado Você não cantou em noites, você não teve ninguém Você está comendo um o malho, você está comendo um cheio Você está comendo um milho, você está comendo um amulho Um abraço! Krala, man.